Hoje vai dar passeio, hoje vai dar passeio, onde é que nós vamos, Dani? Olha, a volta é grande. Quantos quilômetros aí nós vamos fazer? 370. Obrigado, Lutrinho. 370. O cara vai levar nós, não sabe nem quantos quilômetros. O piloto não sabe nem qual é. Vamos lá. Vamos lá. E aí, Fernando? Vamos lá. Hoje é louco. Hoje vamos dar a volta. Hoje vamos lá. Hoje vamos lá. Hoje vamos lá. Vamos lá atrás de Bom Jesus tomar um café lá. Não, aqui não. Na Marcos. Bom Jesus, nós podíamos almoçar lá. Podíamos almoçar lá em Bom Jesus. Nem mostrei a turma. Agora saindo do café. Saindo do café. Agora vamos seguir viajando. Agora é... É Bom Jesus. E depois lá para as vacarias, então. Olhando as tecnologias, isso aqui é a pilota automática da BMW. É, é esse que eu te falei, né? Tem que botar um desses aí, ó. Pilota automático da BMW. E aí E aí E aí Música Faça uma cara de machão aí pegando agora, aí o pessoal vai achar que tem machão. Tenta fazer cara de homem. Música Não vai ali que vai estragar a igreja. Música Ó, tá bem enfeitada pra cima. Não vai na igreja, não vai. Tá faltando é sombra aí, né? Música Agora nas vacarias, dando de beber pros potro aí. Música Olha aquela cajonesse que não fazão por nós lá do início. Música 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 Música